Meus amigos e minhas amigas, se liga só nesse lançamento da Wizards, que vai trazer um Commander completo, todo feito de Secret Lair, com o tema cachorros e gatos. Cara, isso foi anunciado há um tempinho atrás, quando isso foi anunciado eu fiquei no hype, né? Não exatamente por querer comprar o deck. Se você viu a minha análise do deck de anjos, esse não é o primeiro deck completo que eles vendem como Secret Lair. Se eu não me engano acho que é o terceiro ou quarto deck, ano passado o último que eu fiz análise foi um deck de anjos, que eu achei incrível, a lista era incrível, as artes novas eram incríveis, só que fica aquele gosto, né? Eu vou falar disso mais pra frente, obviamente. Esse vídeo aqui é pra ser uma análise desse deck, dessas cartas novas, das artes, juntamente com meio que um react, porque eu recebi o link agora, ainda não analisei, não vi realmente as cartas, então vou ver junto com vocês, tá? Então assim, obviamente, eu falei que ia falar um pouco mais pra frente, mas eu acho melhor tirar logo esse elefante da sala, né? Obviamente que esse produto, gente, ele não é primariamente feito pra gente que mora no Brasil, né? Porque é um produto que, pra quem mora no exterior, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa, é um produto que o custo-benefício dele é muito bom, principalmente o pessoal ganhando em dólar, né? Ganhando em euro, ele não fica um produto absurdamente de ser comprado. E é realmente um produto muito bonito, sabe? Eu acho que é um produto realmente feito pra fãs ali daquele tipo, né, de deck que eles estão se propondo a montar. Só que quando a gente pensa no nosso custo pra ter algo desse tipo, cara, eu acho que sai muito, assim, você tem que ser uma pessoa que, cara, tem que ter muito dinheiro, realmente é uma grana que não pode fazer falta pra você, o que não é a realidade da grande maioria dos brasileiros, não é à toa que nós, né, como comunidade médica, a gente esteja tão cansado, né, de tantos lançamentos que a galera não consegue acompanhar, principalmente monetariamente falando, né? Então, tirando esse elefante da sala, né, eu, cara, não vou analisar o produto com relação a preço, né, nem acessibilidade, porque por mais que a gente consiga comprar hoje no Brasil, coisa que não dava pra fazer até um tempo atrás, a gente consegue comprar diretamente da Wizards e entregar no Brasil, cara, o preço, cara, ele é, ele é, ele primeiro tem a conversão, né, do dólar pro real, e depois eu tenho uma multiplicação de várias taxas, então o produto, ele quase sai, sei lá, tipo, o dobro, assim, é realmente complicado, mas não é sobre essa ótica, né, que eu vou analisar esse produto. Então, assim, ah, Thiago, vale a pena comprar? Cara, vale a pena comprar se você tiver um dinheiro, sabe, necessário, e esse dinheiro não vai te fazer falta, pô, se você não vai cometer nenhuma loucura financeira pra comprar um produto desse, ou se você consegue, tipo, ter um amigo, uma amiga que compre lá de fora e talvez você economize em taxas, etc e tal, consiga pegar, de repente, presencialmente, quando essa pessoa viajar pra sua cidade, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Financeiramente vale a pena? Vai depender do quão bem abastado você é na sua vida, tá? Olha, só antes de começar, a gente já começou esse vídeo, né, mas eu só queria lembrar vocês, tá, quem tá assistindo aí no YouTube, gosta do meu trabalho, quer, pô, fazer com que a gente possa trazer mais conteúdo, esse ano eu tenho um grande plano que em breve eu vou anunciar pra vocês, eu tô dando spoiler nesse, nos últimos conteúdos, eu vou continuar dando spoiler até eu lançar esse conteúdo falando com vocês, mas esse ano eu tenho um grande plano, né, de um grande conteúdo, uma grande ação, uma grande coisa pra gente trazer pro canal, e, cara, o apoio de vocês lá no Apoia-se é muito importante, então, tipo, qualquer apoio é muito bem-vindo, sabe? Lembrando também que você pode se tornar membro ou membra aqui do canal no YouTube e eu estou soltando os vídeos com antecedência pros membros, então, todo vídeo que eu gravo, que vai sair, sei lá, dia seguinte ou daqui a alguns dias ou semanas, eu deixo lá, coloco ele programado pra sair no dia, mas deixo ele já disponível pra quem é membro ou membra, você assinando um membro aqui do canal, você também ajuda, você assinando lá o Apoia-se, você ajuda ainda mais, beleza? Então, cara, é isso, toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos lá, cara, porque isso aqui, mano, isso aqui é surreal. Assim, eu particularmente sou um grande fã de cães e gatos, eu particularmente sou um grande fã de decks de um tipo de criatura, né, eu tenho vários decks, assim, tipo, Fractuos, Eudrazi, tô aqui na mão que eu vou jogar o mesão de commander com os apoiadores do canal hoje, uma das recompensas pra quem apoia o canal, é, fadas. Então, assim, eu sou um grande fã. E, cara, cães e gatos, eu tenho essa carta promo do Rinseri, e, sei lá, há uns quatro anos eu já tenho vontade de montar esse deck, mas sempre fico empurrando com a barriga, né? Enfim, é... E, cara, eu, se tivesse a possibilidade, cara, eu com certeza teria esse deck aqui, tá? Porque, olha, as ilustrações são lindas, a gente tem três cartas que são dupla face, Rinseri, Jatmir e Jinifei, né? O Rinseri normalmente é o comandante, né, desse deck, de um deck de... Mas o Jatmir, ele veio com uma boa aposta também, dependendo do tipo de arquétipo, né, de estratégia você quer adotar. A Jinifei eu não vejo tanto, tá? Ela é boa porque ela é um custo 3 só, 3 barra 3. Se uma ou mais tokens fossem criados, ao invés disso, você cria aquela quantidade, mais um cachorro e um gato. É... Ela é muito boa, mas eu acho que ela é melhor nas 99 do que realmente como comandante. Como comandante, eu iria de Rinseri ou de Jatmir. E, olha, assim, a... Eles são dupla face, mas, assim, é a mesma carta, só que tem duas artes. Eu não entendi muito bem por quê, tá? Ah, escolhe a melhor, ou então eles ficarem em dúvida qual colocar. Gente, não sei, mas, enfim. Aí, aqui, olha isso, cara. A gente vai ter procissão dos ungidos, né? Que, pô, maravilhoso essa arte com dois cachorrinhos pegando aqui, né? Enfim, o graveto. E ela vai ter dupla face também, né? Ah, pera, pera. Acho que eu entendi, hein? Talvez aqui, ó... Não. Bem, aqui os dois estão tendo o mesmo destaque. Aqui, aqui... É isso, agora eu entendi, olha só. Ó, ó, você já tava aí pronto pra escrever nos comentários, né? Mas pode deixar um comentário, é muito bom pro vídeo, muito bom pro canal, tá? Jatmir aqui tá segurando um gatinho no colo, parece até aquele gatinho egípcio, né? Sem pelos. E aqui ele tá com os três cachorrinhos, né? Ó, três Dobermans, eu acho. E aqui a Ginny Faye, ela tá também com um, dois, três, quatro, cinco gatos, né? É a doida dos gatos. E aqui ela tá passeando com seus dogs ali, tipo, ela bem perua, né? Passeando com vários cachorros de gente rica, né? Esses cachorros aqui são cachorros de gente rica. Aí aqui são dois cachorrinhos e aqui dois gatinhos brincando, né? Meio que uma mistura de alguma coisa aqui no meio. Cara, amei. E o Sol Ring, que de um lado é um gato e do outro é o cachorro segurando o ca... Ah, nossa, velho. O que eu prevejo de gente, né? Macetando a HP, se é que vocês me entendem, né? Pra ter essas artes aí, olha. E aí, ó, o deck inclui três Borderless Reversible Display Commanders Printed on a Thicker Card Stop. Upgrade for showing off your... Ah, ele vem com, né? Acredito que esses três possíveis comandantes naquele cartão mais grossinho, né? É legal pra você usar como comandante, mas não pode jogar em coisa sancionada, né? Assim como 10 planícies, 5 montanhas e 7 florestas. No total de 22 terrenos básicos foil tradicional, tá? E olha essas ilustrações, gente. Cara, surreal, surreal. Isso aqui é surreal, sério. Surreal. É, tem 73 reprints não foil, tá? E... E... Mágicas, né? E... Basic Lens. Trenos básicos. E 11 tokens não foil, mas 2 tokens foil adicionais de cachorro e gato com uma nova arte. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Meu Deus. Cara, esse aqui é surreal, cara. Sério. Surreal de fofo. Surreal. Mano, eu acho, na moral, eu acho que esse aqui pra mim, desses produtos, né? De tirar dinheiro aí da galera, rapaziada. Esse aqui pra mim eu acho que é o melhor, é o melhor que eles lançaram até agora. Eu tô olhando aqui porque eu acabei de perceber que eu deixei uma... Tocando uma música de fundo do Red Hot. Eu estou com a cabeça do Red Hot e eu deixei uma música de fundo tocando, eu estava ouvindo. E aí eu esqueci de dar pausa. A sorte é que eu não deixei o áudio aqui ligado. Eu acho que não tá vazando algo o áudio pra esse vídeo, senão ferrou, né? Eu vou ter que gravar tudo de novo. Mas não vou, não. Se você tá vendo isso aqui agora é porque eu não gravei. É... Viu não foil reprints. Vamos ver os reprints não foil. Ahn... Alms Collector. Muito bom, tá? É um gato 3, 4 com flash. Se o Panty fosse comprar uma ou mais cartas ao invés disso, aquele jogador e você comprou uma carta. Maravilhoso. Santuário dos Animais. Ok. Terreninho, whatever. Cinete Arcano. Ok. Basicão. Colar do Basilisco. Hum... Criatura tem Death Touch Life Link. Ok. A seção do Beastmaster aí, ó. Encantamento, né? Toda vez que uma criatura se controla a atacar, você coloca o marcador. Quando tiver 7 ou mais, as criaturas se controla a igual mais 5 ou mais 5. Bloodline. Hum... Não gosto disso aqui não. Nossa, aí... Aí... Pô, Wizards, né? Bloodline Pretender é um shapeshifter. Então, ele tem Changeling, né? Ele é todo tipo de criatura. Eu, assim... Eu até acho honesto alguns Changelings. Alguns, né? Shapeshifters. Entrarem em decks, né? É... Tipais aí e tal. Esse não é um deles, assim, pra ser muito honesto. Se fosse aquele lá que olha o topo, etc e tal. Pode conjurar do topo. Eu acharia maneiro. Esse aqui, cara, é... É... É crap demais. Desculpa, eu acho. Bri mais. É... 3, 1. Toda vez que ele ataca, você coloca um gatinho. Toda vez que ele bloqueia, você coloca um gatinho também. Bem... Canop Vista. Ok, terreno. Cast Out. Ah... Triste, né? Bem... Bem Whatever, né? Também bem Power Level, bem fraquinho. Cinder Glade, beleza. Clifftop Retreat. Command Tower. Creep Swap. Pfff. Custo 3. Exila Criatura Alvo. Controla do Crium Changeling, né? Cultivar. É... Espelho Amaldiçoado. Isso aqui é legal. Ele é custo 3. Vira adicionar uma vermelha. E quando ele entra no campo de batalha, você pode fazer com que ele vire uma cópia de uma criatura no campo de batalha. Ele tem ímpeto, né? Até o final do turno. Muito bom. É... Down Dusk. Ok. Bom pra dar uma global e voltar seus bichos pra mesa. É... Pomar Erótico. Famoso. Farsick. Rampizinho. Felidar Retreat. Ótimo também. Pra gerar gatinhos. É... Soberano Felino. Custa 3, 2, 3. Outros gatos ganham mais ou mais um e tem proteção contra cachorros. Toda vez que vão mais gatos, você controla a cauda de combate com o jogador. Destrói até o artefato encantamento que ele controla. Muito bom. É... O que que é isso? 3, 4 com flash entre o campo de batalha. Devolve uma criatura verde ou branca que você controla pra motodono. Bom pra proteger de remoção, né? Bom. Terreno... Terreno... Puts. Esse cachorro aqui em custo 6, 6, 5 atropelado. Você pode descartar ele pagando 3 e procurar pro terreno base e colocar no campo de batalha virada. Ok, tá? É... É... Ainda é melhor do que aquele shapeshifter lá feio. Corneta do Arauto. Nossa, essa corneta do Arauto eu não quero nem feio. Eu estou à procura da corneta do Arauto perfeita pro meu deck de comando de fractures, né? É... Tinha uma que saiu aí num evento no Japão que eu nunca vi aqui no Brasil, tá? E tem uma que eu estou usando que é a versão foil de Warhammer, que é muito bonita. Quer dizer, o foil é muito bonito, mas eu não sou muito fã da ilustração. Então eu estou procurando uma nova. Mas essa aqui não vai vir foil, né? Não foil. É, então... Então... Vou ficar... Continuar com a que eu tenho. É... Highcliff, ele dá custo 7, 5, 5 vigilância. Quando entra em campo de batalha pra cada oponente cria... Uma... Cria... Cria... Escolha uma criatura com poder. Entre... Maior entre as criaturas que você... Que é... Pfff... Meu Deus. É... Acabou o supletivo aqui. Quando ele entra em campo de batalha pra cada oponente escolhe uma criatura com o maior poder entre as criaturas que aquele jogador controla e destrói aquelas criaturas. Beleza. Aí sim. Consegui. Uh! Leitura. Difícil. Hungry Lynx. Custa 2, 2, 2. Gatos que você controla tem proteção contra ratos. No começo... Ótimo pra jogar contra deck de ratos aí, ó. No começo da sua endstep, o oponente cria um rato com death touch. Toda vez que um rato morre, você bota o marcador mais... Nossa! Muito bom. Muito bom. E tremores de impacto, né? Essa deck vai querer fazer muita ficha, então... Bom isso. O Goldmane. Ok. Também cresce as criaturas, né? Jet Me Garden. Beleza. Não tem arte, né? Mas é o... Se eu não me engano, é o... É o terreno, né? Que gera três cores. Esse aqui é o outro terreno. Keep of Fables, tá? Toda vez que um non-humano causa anjo de combate, você compra uma carta. King of the Pride. Outros gatos ganham mais um, mas o caraca não tem nada pra cachorro. Kit Canto. Adoro esse nome. Comaino, cachorro, equipamento, terreninho. Lion Sash. Cara, eu achava que essa carta ia ver jogo, mas... Aparentemente. Loyal Warhound. Bom. Lurking Predators. Muito bom encantamento. Eu não tô... Cara, eu não vou ler tudo, porque alguns são bem conhecidos, tá, gente? Então, se vocês não conhecem, dá pra dar um pausezinho. Mas também eu vou deixar o link pra esse artigo aí na descrição do vídeo. E vocês podem dar uma olhadinha lá também em cada carta com calma, tá? Senão vai ficar duas horas de vídeo, né? Tô lendo mais o que eu não conheço. Ó, outro Shapeshifter, esse aqui, pra destruir artefato. Não gosto muito. Maskwood Nexus. Né, ok. Entidade do Espelho, também. Outra carta bem conhecida pra decks, né? Tipo, Pais que tem Branco. Nakato. Nature's Lore. Monumento de Oquetra. Nossa, esse aqui é horrível, tipo... Odeu essa carta, cara. Pack Leader, ok. Caminho da Cestralidade. Path to Exile. Fabinho, esse aqui eu não faço a menor ideia do que seja. E não tem arte, né? Parabéns. Casales Lingers. Aqui, ó. Ele. Realm Walker. Esse cara aqui eu acho muito aceitável nesse tipo de deck, tá? Pô, você... Olha o topo do seu Grimório a qualquer momento e pode conjurar cartas, né? Do tipo escolhido do topo do seu Grimório. O único ringue que você vai ter que escolher cachorro ou gato. Mas me parece que esse deck tem muito mais gato do que cachorro, tá? Ó, mais gato. Me parece que tem muito mais gato. Acho que os cachorrinhos vão acabar ficando meio que pra serem usados como tokens, né? Que isso, gente? Showdown das Scouts. Exile top 4 cards. Nossa, velho. Nossa. Aí isso aqui é o Wizards. Pô, aí é sacanagem. Skull Clamp, ótimo pra comprar carta. Cavaleiro Gato. Spirit Companion, bonitinho, gatinho, pra comprar carta, né? Nossa, isso aqui também fala sério, né? Aí, ó. Falando em cachorro, ó. Yoda é pistolando. Temur Sabertooth, ok? Gosto. Três visitas, bom também. Carta que ainda tá cara, né? Tokaz é welcome. Vanquish's Burner. Rap Rrrr. Cara, olha. A quantidade de mana e a quantidade de texto. Eu honestamente, cara... Nem quero saber se isso aqui é uma carta boa. Eu só... Nossa, só tô pistola com isso. Isso aqui, Sun Zanity faz mão de gato. E White Lion. White Mane Lion. Tá, ok. Bem, isso aqui são as listas de reprint não FOIL, né? Decklist Below pulls the newest print. Tá, quer dizer que aqui ele tem o último print de cada um, né? Mas ele não tem os prints novos. E aí, aí é meio triste, né? É meio triste, né? Eu queria muito poder analisar, obviamente, né? Sobre o olhar das novas artes, né? E é uma coisa que a Wizards deixa muito a desejar, né? Quando lança um produto com esse. Aconteceu a mesma coisa quando a gente deu uma olhada no Deck dos Anjos. A gente não tem as artes. Então a gente consegue ver algumas novas artes, que é o que a gente viu ali em cima, né? Mas de resto aqui, ó. Ó, tem quatro. Ginny Fade, Atomysgarden. Será que essas quatro cartas aqui são novas? Olha, galera, eu vou deixar aí pra vocês responderem. Eu, honestamente, não sei. Deveria ter procurado isso aqui na Liga Magic antes. Mas como eu falei que isso aqui ia ser mais um... Ia ser um review com o React, a primeira vez que tô vendo isso aqui. Eu achei que, por exemplo, Atomysgarden fosse aquela carta que entra virado. Pode pagar três e ciclar. É três tipos. E gera uma das três manas do Deck, né? Mas, enfim. Como não tá aqui, provavelmente, talvez seja uma carta nova. Talvez. Olha, o deck está saindo a 149 dólares e 99 centavos. 150 dólares, rapaziada. Gente, 150 dólares no mundo onde, de repente... Eu não sei exatamente quanto que tá o salário mínimo nos Estados Unidos agora. Mas, talvez... Eu não acho que esteja menos de mil dólares o salário mínimo. Assim, não duvidaria, tá? Porque Estados Unidos, né? Terra do capitalismo. Terra do... Sonho grande. Mas não tem de realizar seus sonhos, tá? Enfim. Questionamentos políticos à parte, né? Eu acho que, por exemplo, isso aqui representa uma parte muito pequena de um salário mínimo para um americano. Agora, no Brasil, cara, isso aqui, a gente vai multiplicar esses 150, sei lá, por 5, né? Por baixo, né? Então, a gente vai ter aí, cara, 700... Mais de 700 reais um deck desse. Mais 700 reais. E aí, 700 reais, amigo. É... E, obviamente, não tô contando com impostos, com várias outras coisas, né? É... Isso aqui, cara, não sai, na minha opinião, tá? Eu acredito que isso aqui, se você tentar comprar direto do site, mandar na sua casa, etc e tal, se você não tentar fazer esforços para gastar menos dinheiro, isso aqui talvez não saia por menos de mil reais. E mil reais para o salário mínimo brasileiro hoje, acho que tá em 1.400, talvez. Mano, é surreal, tá? É surreal. E aí, cara, fica aqui minha crítica também, né? É... Eu discuti isso em live esses dias com o pessoal. É... É complicado, né? A gente... Como que a gente vai ser um mercado, né? Que... Que... Enfim... Que vende bastante. Se... A curva, né? O custo-benefício, né? O... Enfim... A porcentagem do valor de um produto como esse para um americano é completamente diferente do mesmo produto para um brasileiro, né? Isso... E o mesmo custo para a Wizard, sabe? É o mesmo custo. É... Mas, enfim, né? São negócios, é um mundo capitalista, a gente sabe. Infelizmente, a gente tem esse azar. Deu esse azar. Você que tá me assistindo, deu esse azar de ter nascido no Brasil. Você podia ter nascido no Canadá, Estados Unidos... Eu, particularmente, não gostaria de ter nascido nos Estados Unidos. Eu preferia ter nascido no Canadá, na Europa, sei lá. Enfim... É... Ou trabalhar. Ou melhor, nascer no Brasil e ganhar em dólar, ganhar em euro. Se você tem essa sorte, olha... Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Talvez valha a pena pegar essa ideia, principalmente se você for fã de cachorros e gatinhos. Porque, cara, isso aqui está sensacionalmente lindo, tá? Lindo demais. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa análise. Acho que não foi uma análise profunda, né? Até porque, pra ser muito honesto, sim... De todas as cartas que eu vi aqui, tirando talvez umas cinco cartas, no máximo... Todo o resto do deck eu acho ou bom ou muito bom. E aí a gente tem que pensar que essas cartas vão vir todas com artes próprias, né? Com novas artes, né? Enfim... Com... Algumas... Muitas delas vão vir foil. Algumas vão vir foil, etc e tal. Novos tokens. Cara, só esse Anointed Procession. Uma carta caríssima, né? Com uma arte nova linda, dupla face. Enfim... É um produto lindo. É um produto que... Custo-benefício pra quem ganha em dólar é ótimo. Mas, infelizmente, pra gente que tá aqui no Brasil, é algo que vai sair por mais de mil reais, provavelmente. E aí quando você parar pra analisar a lista, de repente joga essa lista aí na Liga Magic, talvez o mínimo da Liga não bata, sei lá, nem 500 reais o valor, sabe? E aí vale a pena? Você quer? Você tem? Aí é com vocês. Beleza? Então, esse foi meu review com o React do deck, né? Raining Cats and Dogs. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa o likezinho. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Quero ver as impressões de vocês também. E também se inscreve no canal se vocês não são inscritos ou inscritas, beleza? E ó, vejo vocês lá no Apoia-se, hein? Pra gente marcar um comanderzinho. Beleza? Tamo junto. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau!